E o cachorro é o melhor amigo do homem, isso a gente sabe e é indiscutível, né? Só que às vezes o seu melhor amigo não é tão educado, acaba fazendo as necessidades onde não deve e acaba deixando a sua casa com um cheirinho bem forte, bem específico do xixi. Pois é, eu vim hoje até a casa da tia Flávia, que tem esses dois coisinhas bonitinhas aqui e vai ensinar pra gente alguns truques pra poder tirar esse cheiro da sua casa. Vai lá a Magali, vai brincar a Roma, porque eu vou bater um papo com a Flávia. Né Flávia, que tem alguns truques caseiros que a gente pode fazer em casa mesmo pra livrar a casa desse cheiro de cachorro. Porque às vezes até quem gosta, até o dono, se incomoda um pouquinho com esse cheiro forte, né? Sim, principalmente quando ele começa a ficar sujinho, né? Que ele dá aquele odorzinho assim de cachorro molhado ali dentro de casa. Nós temos uma dica aqui bem legal, que é pra o seu sofá ficar sempre cheiroso sem aquele cheiro desagradável de cachorro. Vou receber aquela visita em casa, né? Os amigos vêm pra um jantar, tá aquele cheirinho forte. Não tenho tempo de ir numa loja comprar algum produto pronto. Existe algum produto pronto, né? Nessas lojas. Não tenho tempo. Posso fazer em casa com os ingredientes que eu tenho. Sim, fácil, rápido e baratinho. Todo mundo tem em casa. Você tem em casa álcool. Você tem em casa vinagre. Você tem em casa amaciante, bicarbonato e água. Você pega um borrifador, tá? Como todo mundo tem. Aí você coloca duas colheres de amaciante. Duas colheres de bicarbonato, um quarto de vinagre e meio copo de álcool. Álcool é aquele normal mesmo? Não tem necessidade de ser o 70% ou algo não? É o álcool normal mesmo. Não, álcool normal. Você põe um litro de água. Você põe, mistura bem e ó, é só jogar em cima do sofá. Já joga, logicamente o pet não pode ter acesso a esse sofá. Você espera secar e o sofá está pronto, sem cheiro de cachorro. A Flávia trabalha há oito anos com cães e começou por pura paixão. Ela foi atrás das informações com os especialistas e também com a vivência do dia a dia. E acabou descobrindo ótimos truques para melhorar a convivência com os pets. Flávia, essa receitinha aí para tirar o odor. Mas vem cá, eu estou vendo o seu sofá ali, vem aqui comigo que eu já vi o sofá e já lembrei do meu, porque é quase da cor do meu. Mega confortável, que eu não sou bobo nem nada, já chego sentando. Super lindo, escuro, porém se manchar a gente vai ver. E aí eu tenho a Rafaela em casa, minha pequenininha, que daqui a uns tempos vai estar correndo, vai estar brincando. Vai catar o meu batom, porque eu sei que vai, e vai sair riscando tudo e vai riscar o meu sofá. Meu sofá é sujado de batom, o que é que eu faço? É tão simples, né? Crianças e cachorros é do mesmo jeito. Você simplesmente pega uma cetoninha, que você tem na sua casa, um papel toalha. Você molha bastante o papel toalha e molha com a cetona e passa em todo local que ela sujou o batom, com o batom. Depois você pega... Passa esfregando mesmo, passa esfregando as coisas. É, isso, fazendo assim, você vai fazendo assim, isso. Vai fazendo, pois senão pode espalhar o batom. Você vai fazendo isso até sair o grosso, aquele grosso. Depois você pega, ele sai, você pega um outro limpo e seca. E tira o restante. Gente, tirou com a mão. Prática e rápido. Rafael começou a escrever, a querer desenhar. Ou, sei lá, meu cachorrinho foi lá, pegou uma caneta e sem querer fez um risco no sofá ali. Pegou a caneta da boca, passou, a Rafael veio e riscou meu sofá de caneta. O que é que eu vou fazer? Também é muito fácil. Esse é mais difícil as pessoas terem em casa, mas tem muitos que tem, viu, gente? Aqui, ó, glicerina. Ah, mas é fácil de achar. Não, você acha em qualquer farmácia, em qualquer local, baratinho, prático e rápido. Você pega a glicerina, mistura com álcool, numa vasilinha, faz uma pasta, tá? Você tem que fazer uma pasta. Quando essa pasta estiver feita, você pega o próprio papel toalha, passa nessa pasta e na hora também passa ali naquela mancha. Deixa agir por um tempinho, depois pega o papel toalha e passa de novo. E finaliza com o detergentezinho secando. Gente, olha, eu tenho que anotar tudo isso, porque minha pititica vai crescer, eu vou ser que eu vou precisar disso. Tem pititico não, mas tem cachorro aí em casa. Aí eu viajei, né, fiquei uns dias fora, choveu, o tempo ficou úmido, meu sofá mofou. Tem um mofinho ali no canto, alguma coisa, infiltração na varede. Como é que eu tiro isso? Gente, tem uma coisa simples, né? Olha só que interessante. Quem não tem na sua casa uma água e um limão? Água, água da torneira? Água da torneira. O limão que você compra na feirinha? O limão, ele tem uma ação poderosa de tirar, de conseguir penetrar dentro do mofo. Você pega o limão, faz uma soluçãozinha assim, espreme, faz um suquinho de limão, né? Mistura na água, pega um paninho e vai lá na hora e esfrega no mofo. Isso mofo recente, tá? Mofo recente. Você pega, deixa ali, o limão, ele consegue tirar todo o mofo do sofá. Depois você pega o detergente, um paninho e passa, acabou. Gente, é muito prático, a gente fica complicando a vida demais. Agora eu tô vendo ali, aquele outro ingrediente ali, ó. O detergente, aquilo ali é bicarbonato? Isso, esse aqui. Ele serve pra quê? Esse com esse? Esse com esse. Esse aqui é pra você tirar gordura. Gordura? Ai, gente, é o que eu tô ali, eu falei, é muito simples, é um detergente e um bicarbonato. Agora me fala gordura de quê? Eu peguei a Rafaela e comendo um frango frito, comendo uma carne, uma oxtelinha, foi lá e passou a mão no sofá. É literalmente essa gordura? Isso, essa gordurinha. E olha, eu falo pra você, gordura de sofá, roupa, almofada, tudo tira. Você faz uma pastinha com um bicarbonato, o detergente também é uma própria pasta, tá? E pega, na hora, o papel toalha ele é ótimo, né? Nossa, é porque o papel toalha ele suga. Pega essa pasta, deixa agir. Você deixa lá e você tem que deixar agir, tá? Deixa agir assim um pouquinho, depois você pega o papel toalha e tira que ele suga toda a gordura. Na hora, tira com a mão. Fez no pé do meu sofá, foi lá e fez xixi no pé do meu sofá. Tem alguma receitinha assim pra ele não fazer mais xixi naquele local, pra ajudar a educar o cachorro? Minha receitinha mágica é assim, um borrifador, você coloca um litro de álcool, seis bolinhas de cânfora que você acha na farmácia, tá bom? E 200 ml de citronela. Joga aqui dentro e borrife. No sofá, ó, onde ele fez xixi. Lembrando que primeiro você tem que passar, limpar com detergente ou multiuso. Aí eu pego ali uma bucha, dou uma estragadinha, lavo o pé do meu sofá. E depois, é só borrifar. Gente, é muito fácil ensinar o cachorrinho a não fazer xixi. Delimite o espaço dele, filhote. Ensina ele a fazer um tapetinho higiênico. Pegue essa solução, passe no chão, nos locais onde você vê que ele já fez a urinazinha dele, dê bronquinha, depois recompense. Quando ele não fizer, recompense com petisco, simples assim. Pra você que tem cachorro em casa, tem que anotar essas dicas que a Flávia deu, porque agora você vai poder receber suas visitas tranquilo, não tem que estar aquele receio, né, Flávia? De, ah, será que tá fedendo cachorro? Será que a pessoa não gostou? Será que tá, né, o xixi, o cheiro do xixi do cachorro tá forte? Então, espero que você tenha gostado dessas dicas. Flávia, adorei, já tô super despreocupada. Vou deixar a Rafaela pular e bordar, brincar e fazer o escambau no meu sofá, porque eu já anotei todas as suas dicas e eu adorei. Eu também, eu vou falar pra você. Depois que eu aprendi, acabou o cheiro na minha casa e sujeira. Magali, vamos fazer a festa no sofá. Acabou, fica ótimo. E meus clientes adoram. Chegam aqui e sentam. Nossa, não tem cheiro. Não tem cheiro.